Estou com outra máscara capilar, será que vai dar bom? É a banho de verniz da Phelps, vem ver se vale a pena. Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Pri, hoje vamos falar mais uma vez de cabelo. Estou com outra máscara dessa de pacotinho pra testar, essa banho de verniz, máscara de brilho Shine Mask, de 10 gramas da Phelps Professional. D-Pantenol promete maciez, hidratação, brilho extraordinário. Com D-Pantenol, manteiga de karité e semente de linhaça, hidrata, recupere e deixa um brilho extraordinário em todos os tipos de cabelo. Sua ação de tratamento promove vida e movimento natural aos fios. O modo de usar é após o shampoo, retira o excesso de água, distribua a máscara, banho de verniz em toda a extensão do fio e deixa agir de 5 a 10 minutos. Enche a água e finalize como desejar. Bom, não tem mistério, então vou usar pra saber. Aqui está a composição, ela é não testada em animais. E além aqui do maravilhoso Depantenol, manteiga de karité e semente de linhaça, que realmente são maravilhosos. E outros óleos que eu amo, como o de semente de girassol, tem de coco, tem de macadâmia, abacate, entre outros. Mas, contém óleo mineral, gente! Por que? Com tantos óleos maravilhosos, por que óleo mineral? O óleo mineral, que é tipo a mesma coisa de parafina líquida que eu falei pra vocês no vídeo de outra máscara, eu não gosto de usar óleo mineral ou parafina líquida no cabelo, porque meio que maqueia o cabelo, fórmula ali, uma película em volta dos fios, que realmente vai dar brilho, vai até manter a hidratação ali dentro, mas vai impedir que depois o cabelo receba outros nutrientes, outras hidratações. E aí a gente nunca sabe se está de fato o cabelo tratado, ou se está ali apenas com o filme maquiando. Então eu gosto de evitar produtos pra cabelo com óleo mineral, parafina líquida, mas vou testar pra ver se vai valer a pena. Então vamos lá! E gente, assim, Eu não sei se eu estou muito crítica hoje, mas eu não achei que ele fez nada assim no meu cabelo, nada de anormal. Não é ruim, ele hidrata assim, mas assim, nada mais do que um condicionador que eu já uso normalmente. Não achei assim que ele fez nada de relevante no meu cabelo, não mudou nada assim. Não é que é ruim, já usei produtos no cabelo que eu achei ruim, não é o caso, mas também não é nada que traz um resultado relevante pra eu falar que valeu a pena. Se eu tiver dele aqui, eu uso, mas é aquele negócio, não é grandes coisas, quebra um galho. E essa é a minha opinião sincerona. Se você tiver aí uma opinião diferente, às vezes eu usei errado, também deixa aqui nos comentários, pra todo mundo ver. Não estou aqui pra falar mal dos produtos, nem mal da marca. Como eu falei pra vocês, não é um produto ruim, só assim, não fez a diferença que eu esperava. E é isso, meus amores. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo, deixa aí também sua opinião. Deixa o joinha se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, se ainda não fez assim, você não perde os vídeos novos. Me siga no Insta pra pegar as diquinhas de lá também. Muito obrigada por assistir, te espero no próximo vídeo.